A gente começou nos Estados Unidos em 2021, a gente vendeu no nosso primeiro ano quase 100 mil unidades nos Estados Unidos. Hoje a Bob é a maior marca de cosméticos sólidos nacional e 20% da nossa receita já vem do mercado americano e dentro do mercado americano o mundo acontece na Amazon, o nosso maior canal de vendas. A gente consegue dar aqui com a equipe aqui do Brasil fazer essa exportação para um centro de distribuição na Amazon, onde a Amazon otimiza toda essa operação para o país inteiro. Então assim, a gente como uma empresa ainda startup com três anos de vida, a gente nunca ia ter essa possibilidade de ter one day shipping para um país enorme igual os Estados Unidos. A Bob é uma empresa de cosméticos sólidos e a nossa grande missão é zerar o uso de plástico no manheiro das pessoas. Se você consegue montar uma experiência bacana, criar um listing ideal e explorar as ferramentas de marketing da Amazon, você consegue escalonar o teu negócio dentro da plataforma. Depois de ter colocado a nossa experiência, criado o nosso brand page, toda a experiência da nossa marca, a gente colocou deals para Prime Subscribers, que são, obviamente, você participa do frete grátis, você tem outro tipo de visibilidade. Essa foi um go-to-market strategy para começar a crescer nossa companhia, que foi altamente de um sucesso incrível para a gente no começo e que a gente recomenda muito. Então foca, escolhe uma estratégia e foca nos Prime Subscribers, são pessoas muito leais dentro da Amazon. de todo o mundo. 1 2 3 2 3 4 5